O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome e você faz por merecer Na cama nunca falta suco Nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu nasço, ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora, mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome e você faz por merecer Na cama nunca falta suco Nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu nasço, ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora, mas seu cheiro fica Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E nada meu é todo seu Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Obrigado Obrigado.